O solo é nosso bem mais precioso. A união de nossas empresas e pessoas são as raízes que sustentam os relacionamentos nos solos de origem por todo o Brasil. O AgroGalax é o fruto dessa rede de raízes fortes. E para cumprir nossa missão de sermos agentes de transformação junto aos agricultores, trazemos no peito nossos valores. Assim, pela primeira vez, trabalhando juntos, todas as áreas estratégicas integradas, lançamos a primeira campanha AgroGalax. Vem aí, junho biológico. Mais vida para seu solo. Música